Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Fleury, aqui, operação do segmento de rede de saúde, laboratorial especificamente, bem diversificada, um ano fechando da fusão com a Hermê Pardilha, a gente vai entrar em uma abertura um pouco maior daqui a pouco, que foi um pedaço grande da apresentação do primeiro trimestre de 2023. Bem importante para o entendimento das sinergias, assistir aquele vídeo, e também para compreender as complementaridades. A partir do próximo trimestre, a gente não tem mais aquela medição pró-forma das operações com ajustes, certo? Então vai ser simplesmente o resultado mais tranquilo de olhar aqui. A gente já tem uma diferença considerável agora, porque foi só o mês de abril que não foi incluso, maio e junho do segundo trimestre de 2023 já está incluso aqui, mas de qualquer forma, é bom usar o pró-forma ainda enquanto temos, porque o mês, querendo ou não, faz diferença, certo? Começamos com a estrutura acionária, meio bagunçada por ser a do formulário de referência, o site ainda desatualizado, está na tela para o pause. A gente passa para a evolução do preço do ativo desde a última análise na tela, com subida no período, muito espaço para evoluir, acho que a partir do trimestre que vem, que a gente não tem mais a pró-forma, fica bem mais claro o quão positivo é a fusão ali entre Hermê Pardilha e Fleury. Com o ano da fusão, a gente tem um resumo desse período no processo de junção das duas operações. É bom para dar uma renovada na concepção da nova operação, certo? A operação conjunta ali de Fleury e Hermê Pardilha. O panorama geral da fusão na tela está mostrando complementaridade muito positiva, tanto geográfica quanto em segmentos, especialmente a adição ali da parte lab-to-lab mais forte da Hermê Pardilha à operação da Fleury. A gente segue para um timeline do processo, uma linha do tempo aí mostrando passo a passo do que foi feito até agora, apenas para a informação de vocês, está para o pause na tela. E a gente tem aqui na sequência uma nova distribuição da receita bruta, mostrando ali, especialmente quando eu olho na parte percentual ali, o forte ganho de diversificação. Eu tenho um aumento agressivo da relevância de lab-to-lab na participação do total do faturamento e uma redução no peso da marca Fleury, justamente diversificando fonte de receita e possibilitando aí ter mais fontes de receita relevante, menos concentração em uma parte só da operação. A Fleury chegou a ser responsável por quase metade da operação como um todo, o laboratório Fleury. Por último, antes de entrar no do Deligence, a gente tem o timeline das aquisições feitas recentemente, nos últimos períodos, mais longo inclusive, com o fechamento da última que deu justamente a entrada a Fleury em Santa Catarina. Fora isso, a gente tem um resultado muito consistente e positivo. A gente começa aí com a abertura da participação, o do Deligence, com a abertura da participação das áreas na receita bruta na tela, para o pause. a gente já tinha visto mais ou menos lá na divisão do faturamento, de qualquer forma, um pouco mais conciso. Receita bruta com crescimento de 8,1%, ano contra ano, atendimento móvel, crescimento de 16,3%, ganhando novamente relevância na receita bruta, 7,6% versus 7,4% de representatividade no trimestre passado. A evolução continua bem positiva. A gente tem a abertura do crescimento por marca e região na tela apenas para a informação. A gente faz isso todo trimestre só para quem quiser ir no ponto a ponto. Passando a operação financeira receita líquida com crescimento de 7,6% ano contra ano. A margem bruta indo a 28,7% versus 27,2%, estão melhorando consistentemente. Rebita com crescimento de 12,8% ano contra ano. A margem novamente com melhoria de mais de um ponto percentual, indo de 25,2% no mesmo período do ano passado para 26,4% nesse, ainda com espaço para ganho de sinergia. Então ainda tem espaço para evolução aqui. No lucro líquido, um comparativo sem proforma não é mais tão discrepante, uma vez que a gente tem apenas um mês excluído do comparativo, só abriu, que não entrou no comum aqui, no padrão. Especialmente no semestral, quando eu falo que são seis meses, eu tenho um mês faltante só. Então ali é menos relevante ainda, o que mostra de fato que com o crescimento atual dá uma ideia de forte evolução comparativa quando a gente tiver a comparação a partir dos próximos trimestres sem qualquer tipo de boa forma, tudo contábil, com base comparativa comparável. Então isso aqui deve ser uma prévia de uma possibilidade de crescimento bem agressivo no futuro, quando a gente tiver o comparativo. Forte melhoria na margem, bem positiva, indo a 8,8%. Operação continua com forte disciplina na geração de caixa, o comparativo com a mesma questão comentada no lucro líquido, certo? Apenas um mês de exclusão. Então a gente tem um indicativo de forte evolução a partir do trimestre passado também, quando eu tiver um comparativo de bases iguais, deve dar uma ideia aí do quão fortemente a operação está evoluindo. A alavancagem estável em nível baixo, 1,1 vez dívida líquida sobre ebite, dá muito tranquilo. Assim como o cronograma de pagamento com 3,5 anos cobertos ali pelo caixa, zero de preocupação no que está a gente aqui. Operação muito alinhada, forte crescimento engatilhado, assim como ganhos por sinergia, desconto no preço descasado completamente da realidade, mas volto a reforçar aí o mercado muito desesperado ainda. Está zero preocupado com a operação. A minha posição está aqui do lado. O 14,01 foi dobrado a posição como um todo. Aqui é um no-brainer, não exige justificativa rebuscada aqui para entender o porquê a operação faz sentido. O preço bem descontado, a compra do grupo Mepardini amplia o horizonte, assim como os novos elos e as frentes de inovação, que foram comentadas um pouco mais a fundo no trimestre passado. A operação muito alinhada, a agressividade no pensamento de longo prazo é algo bem positivo, futuro promissor, evolução contínua da tese é o que a gente vê todo o trimestre. E dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos na última análise do portfólio. Tá? Xp aí no próximo vídeo. Valeu, galera. Beijão!